Estamos muito felizes em ter todos vocês aqui conosco para uma experiência incrível. Preparem-se para se divertir, dançar e cantar ao som de grandes sucessos. Com vocês, Taemi e Tiago. E lembrem-se, o que acontece na balada, fica na balada. O que acontece na balada, fica na balada. E a nossa música preferida não chegaria em nosso coração. Nosso mundo seria bacana, sem graça e sem fim. Hoje, esse palco vai se transformar em uma explosão de curas. E proporcionar uma sinergia única em cada um de vocês. A música tem o poder da cura, de despertar emoções, dos recorde e feitar com memórias importantes. Nos fazer popular de alegria e nos transmitar para qualquer lugar. Acordem-se o momento para vocês. O azul da tranquilidade. O vermelho da intensidade. O verde da liberdade ou o amarelo da felicidade. Que sonho vive esse momento para você. Aquele que faz você dançar como um dos seus vésseis. Que faz você sofrer como um cã ainda dói. Ou que faz você cantar alto até perder a voz. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo e agora. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. A partir de agora, viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Viva, avivente e faça parte do mundo ao vivo. Música Música